E aí eu vou ficar aqui é lá né meu Deus dá uma olhadinha aí ó que que ficou faltando para frente eu tô faltando é aqui mesmo a gente tá tá então eu vou faltar nas garras de urso também né tá vamos lá cara aqui um Down é só de PC não tem para celular também exato tem para celular também eu não vou usar essa arma aqui agora não tá cara eu vou guardar ela aqui ó e aqui para celular o casquinha mesmo joga no celular aí né eu tô faltando bastante dessa tá tá adicionando lá o que que é que ele caramba o zumbi apareceu do nada e apareceu aqui vai apareceu dois agora essa vai quebrar agora eu não sei se eu reparo a lança galera será que vale a pena reparar uma lança de madeira E aí o que vale a pena reparar uma lança de madeira André Boa noite tá aí não já André tá respondo você lá no WhatsApp então tamo junto colocar aqui ó o pé que você não trava aí depois do celular né qualquer celular aí se for ruim vai travar com qualquer jogo e aí o bobo não trava não vou colocar esse aqui ó eu acho esse cara e a manhã dormiu em velho é é essa casquinha trava não é casquinha trava o bobo infectado vê a gente de longe né eu acho que não tem mais nada né eu acho que não tem mais nada né eu vi o jogo pelo celular né ó antes travava um pouco mas agora tá de boa é pra Deus gente até mano tem a atualização que vem mais pesada o jogo ali é pesado você viu ali os gráficos dele né o ruim ser ele é pesado se for jogar com o celular muito saco aí e vai travar mesmo aqui tem muita coisa você viu ali naquela hora ali que tem um monte de gente jogando aqui o ruim o celular vai de base agora deixa eu ver se a gente consegue pegar mais um pouco aqui ó quebrei a minha né velho travava um pouco vou baixar então meu PC já passa já passa rego com o last imagina eu jogar nele não mas tem a versão da Steam tá caso eu tô jogando a versão da Steam no emulador não esquece cara o emulador vai travar pra caramba o emulador vai travar porque só pega o emulador eu tenho mais duas pontas um down no emulador eu só entro só pra pegar a premiação diária lá e tentar passar pra mim principal eu ganho de bom lá que dá pra vender ou vender amanhã domingão top vai ter live tá galera outro sorteio amanhã de novo tá já temos outro sorteio aí beleza bom né opa vou acertar aquele zumbi ali ó perfeito o que a gente quer pegar as cordas até ó mas ele não tá droppando porta é essa lança que eu acho que a gente consegue tá acertando pelo menos tá junto e aí o fúbio eu oitenta 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 o forte velho agora agora quero ver a casa que é quando eu passei eu não tô acreditando eu tô com no mano ia demorar muito eu atualização aí cara eu tô novinho eu tô novinho tá de eu tô novinho é louco é porque é porque é porque quem joga um down galera não vai ter nada tá mas porque que é oitenta cara muita coisa eu tinha quanto? era setenta eu tinha oitenta mas cara oitenta e cinco né oitenta e cinco oitenta e cinco pra passar pra noventa cara oitenta é muito grande velho o lupo alpha vai viajar de longe ainda bem que o outro é lento eu só cuido um down mesmo galera porque um down aquele aquele evento ali eu não posso deixar de fazer eu não posso deixar de fazer aquele evento ele só vem só no sábado e eu preciso muito daqueles itens ali pra evoluir é que eu vou Today eu tô novinho é que eu tô novinho eu tô em esse aqui não viu então é isso as armas agora pra falar a verdade eu nem me preocupar mais tá eu não vou nem me preocupar mais tá eu não vou nem me preocupar mais gastando as armas porque é praticamente eu gastando nesse momento Agora é só continuar aqui, farmando né cara, pegaram a premiação ali, deixa eu ver se pegava fora, parador, fui pro A, fui pro A, finalmente, tá vendo, mas era aquela, você tinha que ver qual que tava a categoria superior, e desceu, você evolui ela, é 82K de poder mais esse evento me lembrou a raid, raid totales of film, atualização da nostalgia, finalmente cheguei nos 8, passei né, bom hein, casquinha pontilhada, eu tenho uma cura que é uma injeção, ela travou e não deu para usar, estranho né mano, essa cura travaram galera, será que não é o celular ou alguma coisa do tipo, se não, ó 39, chegamos no 39 tá galera, será que chega no 40, tem que farmar mais né, deixa eu ver se a falta do ponto, e aqui é pegar a premiação com ela, 39, desastre, ele se liberou aqui ó, o Geraldo, não, meu não liberou não, quem falou que liberava aí no 39, deve ter se enganado né galera, eu tô no 39, não liberou não, os peixes também retentou, ativei um trem do drone lá, trem no drone lá, que foi para 79, 96, para, que trem do drone que você ativou, que trem do drone cara, eu já estou no nível B, estou indo muito bem né pediu, então ficou faltando isso daqui cara, ficou faltando um pouco né galera, precisa até eu farmar isso daqui, tá, guardar as coisas aqui, caramba, ficou faltando um pouquinho né galera, vai ter mais lanças, foi a atualização Dark, mudou a configuração toda, a atualização muda as configurações do celular, mudou, você viu como é que está ali o meu, mudou assim, mas não podia deixar de pegar no seu pé né, E quanto tempo está a base lá, que ele está fazendo? 78, ou não, a primeira coisa nem faz base hoje, a foca desse daqui já, pegar o level 40, tá bom, será que a gente consegue pegar galera? Vou usar facão da moral, só preciso ver um pouquinho, tá, tá, mataram um javalite aqui ó, o fone desligou cara, agora que estou vendo meu fone aqui ó, meu fone já era, foi de barba, cara o ruim vai ser matar esse daqui, vai travar, tudo tem, tudo tem, tudo tem beleza, A gente faz base amanhã né velho, é base é tranquilo, mas aqui ó, não trava não, 2, estou cheio de pontos de combate também, vou perder uma arma quebra, peguei a melhor mod do Tudelo lá na fazenda, tá Pedro? A arma galera, não tem nada na moto aqui não, não, deixa eu pegar uma arma aqui então, matar esses zumbis mais fracos, não, quase peguei a arma desse incrível, ou peguei, eu acho que eu peguei viu, Peguei mano, nossa, o que tem um inventário aqui é? Vamos lá, isso já tem tempo, eu jogo no celular com as configurações do baixo, quando eu entro no jogo ele joga elas no máximo, é caramba, aparece galera, ela coloca no baixo, automaticamente né, você deixa no mínimo e ela lança no baixo, eu vou colocar ela aqui ó, agora vai confundir né, eu jogo, galera, gostaria de deixar o likezão aí, o botão do like, quanto like ele tá aí, temzão já? Ah não, 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 deixa eu sair do mapa, não, 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 mano, palhaçada esse que o jogo faz, tá? Atrai um monte de zumbis, galera, e ele sai correndo do mapa, e pior que é proposital, tá? Ele é programado pra esse switch, tá? Atrai os zumbis todos, sai correndo pro mapa, tá fora do mapa, É os zumbis que correram atrás dele, vem correndo pra cima de mim Cara, isso é insano, tá? Pode saber que isso é uma programação do jogo mesmo, pra poder te matar, galera, é pior ainda, tá? Olha lá, já viu mais um, você sabendo que isso aqui é uma configuração própria do jogo? Pra te matar, né galera, pra você perder os seus itens? Aí fica pior aí da situação Dois ou já valia aí, ó, quem tá com dúvida como é que faz pra matar, ó, Ele veio todo na frente, vem na hora Olha lá, ele quer morrer mesmo, cara Agora na hora que eu vou matar ele, ele tá perto do zumbi, quer ver? Tem 30 likes, galera, bora chegar aí no 150 Muito bom, empregadão, tá? Caramba, mano, e hoje quase, quase não tivemos live, viu? Um perigo, mano, em cima da hora Da hora Caramba, velho Pronto, aqui eu acho que já foi, né? Deixa eu resetar mais uma vez aqui, galera, matar mais uma vez Mano, eu acho que vai faltar muito pouco pra você chegar no 40, mas tenta aí, né? Talvez, eu também, eu acho que vai faltar pouco, tá? Eu acho que vai faltar Porque eu não tenho peixe, não tenho mais nada, né, galera? Farmar com ração também não vai adiantar nada Tava faltando ali As garras Faltam os peixes E falta a garra de urso Se eu mataram o urso, também sim Live, bateu o recorde Rápio Mano, e Incrível que pareça A gente finalizou A gente parou pra ir num down, né? Se eu tivesse parado pra ir num down, galera Já teria finalizado isso daqui Mas infelizmente, mano, não dá, cara Aquele evento ali, eu não posso perder, cara Não posso Eu entrei e a gente voltou aqui, né? Mas aquele evento eu não posso perder É muito importante Ai, a gente vai acertar Tá logo na clock? Aquele evento eu não posso perder, cara Apareceu outro Pera, pera, pera Dois Ai, caramba, errou Agora sim Certo? Já termina tudo A caça, né? Vamos terminar Vamos terminar Aproveitar que tá aqui, né, cara? Mas se eu tiver aqui, ó Dois Ele vai atirar aqui, cara Aí você vai dar a posição da arma Perfeito Bom Essa arma aqui a gente prendeu Praticamente Tá utilizando ela, né? Porque, cara Essa arma eu não uso, não Esse tipo de arma Que eu nunca usei Pra ser sincero, né, cara? Tanto que a primeira vez Que eu usei Essa daqui Eu usei essa arma Aqui pra acertar Dois Pra pegar esse timer aqui, tá? Ó, Dark Você não sabe Tá utilizando Essa arma Não, mano Nossa Essa arma aqui Parece que ela é nova também, né? Digamos assim Por isso que aqui Foi uma da preferência Pra essas armas Aqui agora, né, mano? Pra ver se a galera usa Ela fez toda a diferença, né, mano? Nesse novo evento A gente finalizou Bora Tá suave Nossa Né, meu Deus? Esse evento É só Sábado, né, mano? Não tem como, galera O evento Só funciona Tá Eu quase não gasto Gasolina Ficou faltando um É dez Eu joguei algum lá, cara? Ficou faltando um Ficou lutando de couro Já terminei tudo Já terminei tudo Ah, você já terminou, né? Eu entendi Tu fala Já termina tudo Beleza? Tá Como é que eu sou Dessas coisas Cadar Mais barba Ali Tô falando até mais baixo Agora que eu percebi, né, mano? Falou bastante alto Porque eu coloco a música do Do fone É, eu não escuto muito minha voz Aí, foi Trinta e nove Olha, ficou faltando, hein, cara Vamos matar o urso, galera Só que eu não vou matar o urso no esquema Eu vou matar ele de frente mesmo Bastante de frente com ele Ah, pra gente fazer mais rápido Beleza? Colocar armadilha de urso Deixa eu ver se eu tenho Tem uma armadilha de urso Aqui também já foi, né? Deixa eu ver o que mais tá faltando Tá, então vamos lá Beleza? Vou bater com ele de frente, tá? Fazer mais rápido Vê se essas galeras de urso Aí vai funcionar Ó, e aqui não liberou nada, não, ó Cadê o bonitinho? Quem foi o bonitinho Que falou que tava liberando? Era membro do canal até, né? Do 39 tinha dropado Essa palestra improvisada Vou usar direto na fazenda Ela substituirá a placa de trânsito Né, valeu? Ele é fácil de produzir? E esses itens que vem nesse evento Não tem como conseguir no jogo, né? Eu tenho que aproveitar Tá, tá, tá suave Aproveitar, né? Ainda mais no, 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 no No caso aí no down Tem Tem, se for no down Até tem como comprar Só que é com o MC, né? Dinheiro do jogo lá Tá, tá suave Oh, por favor Não tem que ver O MC também, velho O que eu falei que eu passei de frente Já veio todo mundo Qual ambulador você usa do PC Ou é de player Acho que vai dar Para você chegar no 40 ainda hoje Então vambora Deixa eu ver se eu tenho uma arma aqui Para pegar Todas as armas que eu peguei Eu peguei um tutelo sem modificação Ó, peraí A corda É, tá vendo? Só porque eu voltei para pegar a corda Não tem A bolsa A bolsa de base também Opa Perfeito, hein? O curso A gente está batendo de frente com ele Já era, tá? Vamos ver Caramba, como é? Não virou-me na hora Que bola O curso nada até agora, né? Eita, vou colocar o pacão Ah Ah, é o caçador Caramba aqui Briga de socos ali, véi Espera que minha roupa está quebrando Para bater de frente com o curso agora Tem outra roupa da moto ali, né? Ou eu tirei? Tirei, cara Olha que pequena, né? Pai Deus Olha o urso ali Aqui, ó Onde vai ter uma candela Monster Agora deixa eu colocar aqui Cadê? Tô sem arma pra matar essa arma, né? Vai voltar essa arma aqui mesmo. Mano, virou festa, deixa eu sair, mano. Virou festa, caramba. Quero matar um urso, mano. Peraí que vou pegar uma arma. Peraí. Vem até o Big One agora. Pronto, vambora. Eu vou no próximo aqui. Calma, Dark. Não, você viu ele? Apareceu. Olha lá, ele deu. Com o boot ali, ó. Peraí, deixa ele. Apareceu. Pronto, nem ninguém. Entendeu? Agora deixa eu colocar aqui a armadilha de urso. E, ó. Deve um boot correndo, fica vendo. Oxi, eu passei por... Acredito que vi. Eu que passei por cima, galera. Pô, mano. Urso passou, não acertou. Cê viu? E acertou em mim, velho. Pronto. Vai colocar outra aqui, ó. Viu, mano? Que estilo casquinha agora, né? Ó, deixa eu colocar... A armadilha aqui, ó. Mano, o urso passou por cima. E não ativou. E acertou eu, cara. Então, vamo lá. Caramba, ainda chameira pra ter... Ver se ele vai... Ó, não. Agora travou. Dá pra ter dado um... Um heal nele, ó. É a pressa, né, galera? Por isso que dizem que a pressa é inimiga da perfeição. Aí, fechou? Vai ter mais outro. Era só esse mesmo, tá? Vambora. Vambora. Vambora, vambora. Eu acho que já era. Ah, mano. Olha lá. Parece a casquinha jogando. Cê viu, cara? Caramba, mano. Foi certinho, mano. O urso passou pelo... Pela cerca. Pela armadilha. Pela armadilha. Não atingiu ele. Vai eu lá, bonitão. Pela armadilha. Pela armadilha. Vambora, vambora, vambora. Pela armadilha. Pela armadilha. Agora finalizou. 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 Se eu tivesse uma ração, uma ração não. Um Fumo. Pra poder estar utilizando ali, galera. Simplesmente eles deixaram esse fumo. Só vou fazer aquela estratégia lá do Geleias, mano. Do... Do Cupom. Eu tenho o Cupom lá, cara. Eu vou usar ele. Vê se eu consigo fazer depois. Conseguimos aí, então, mercado de troféus. O mercado de troféus, galera. Olha aí, quero um. O duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta. Legal. Comprei. 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 Projeto do drone, tá vendo? Comprei. Já era. Vou comprar tudo nessa loja aqui. Espera. Nossa, eu não vou gastar aqui. Vou gastar aqui isso daqui, não. Bateria do... O tanque é TV. Bastante também. Mas pode... É, isso aqui não vou gastar, não. Olha aí, galera. Agora já era. Para finalizar o evento. Finalizado. Beleza? Vou fazer um corte aí depois para poder postar. Até, galera. Tá assistindo aí. Já deixa o likezão para fortalecer. E essa loja aqui, ela reserva a cada vinte e quatro horas. Dozentos e cinquenta. Você consegue comprar filhotes de filhotes. Também a cada... Então, olha aí. Tem mais dez dias. Mais dez filhotes. Espera. Tem nove dias de evento. Nove filhotes. Tem que estar pegando. Tá. Para você que já finalizou o evento aí. Beleza. Vamos lá ver na base então como é que funciona. Vamos lá. Tá. Deixa o likezão aí que hoje foi bolso. Olha aí, ó. Vou deixar essas coisas aqui primeiro. Eu tenho 60 fomos. Quero emprestado. Nem precisou, né, galera. A gente farmou ali o urso ali rapidinho, ó. Bom. Muito bom mesmo. Essas patas. Quase. Deixa aqui para deixar. Tá, vambora. Ai, deixa eu pegar aqui. Tem a minha ação, né, galera. Agora tem o infinito, ó. Infinito 250 aí. A caixa do infinito, tá. Chegou no level 40 aqui com a ecologista. Aí já era. 250 pontos aí no infinito. Bom, Pedro. Bora, João. Sucesso demais. Olha o André, mano. Manão. Hora de estar live. Beleza. Rafael. Eu tenho cinco caras desse trem para gastar. Valeu. Gastei tudo ali, mano. Você não está comprando não, Casca, na loja? Ah, você não comprou nada não ou você já comprou? Um pouco antes aqui, ó. Poxa, você não está comprando não na loja diariamente? Você viu que atualiza aquela loja ali, né? Vocês viram que atualiza aquela loja ali onde tem o cachorro, né, galera? Então você consegue estar comprando infinitamente aqui, galera. Ouvir mais nove amigos de verdade. Tinha que ter um bug para pegar uns três armários de couro desse daí, né, mano? Eu já pensava? Aquele é pequeno, né, galera? Vamos ver agora aqui como é que ele ia. É só na... Deixa os braços com esse cara. Primeiro. É aqui. Vou adicionar ele. Quanto? Adicionando ele aqui. Só para a gente poder estar vendo, né? E aí, ó. Já, já, já. Já, 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 já. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Vamos ver, vamos ver. Vamos adicionar todas as coisas aqui, ó. Será que cabe esse tempo? Ah, já, 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 já. Pou do grosso. Cadê aí, ó. Só ficou falta das cordas. Restante, ó. Liberou muitos paus ali, cara. Ficou um pouquinho ainda, tá? Corda. Eu vou deixar isso daqui. Só para guardar couro, Pou do grosso. Essas coisas aqui. O restante. Só para cá. Agora, para desenhar essas coisas. Essas coisas menos importantes aqui. Corda. Coisinha gigante. Você quase não usa. Eu vou deixar ali, ó. Não é notado. Deixa eu colocar os plantas para cá. O planto não está lotado, né, cabra? Para o matinho. Essas coisas aí, deixa eu colocar aqui, ó. Ó, liberei três, cara. A gente pode usar. Eu não estava lotado também, né? Liberi uma prateleira aí, ó. Olha aí, ó. Isso aí vai me liberar dois baús, entendeu? Olha aí, ó. Liberou dois baús, praticamente, hein? Olha, galera. Sabe como faz bug do Phil? Tem vídeo no canal. Só assistir. Tá? Tem que ter bug ali, André. Já comprei duas vezes. O toque, né? Comprei só a mochila e a roupa. Por quê? Tá comprando outra loja não? Ué. Amanhã... Ué, por quê? Para mim vai ser muito útil. Mas aquela loja de teu cachorro, ela está dentro a cada 24 horas. Você viu? Eu vou gravar um vídeo sobre isso. E aí E aí E aí E aí